É um trapinho meio demodê, mas bem forte. E você conseguiu abrir um túnel aqui. O que anda fazendo, Roberto? É, eu só preciso de um remendo. Querido, não pode se vestir assim, eu não vou deixar. Você precisa de outra roupa, com certeza. Espera, você quer fazer outra roupa pra mim? Ah, você força a barra, mas eu vou aceitar. Vai ser mágica, dramática, heróica. É, uma roupa clássica, que nem a do... dinamite. Ah, ele tinha uma roupa legal. É, a capa, as botas... Nada de capas. Não sou eu quem escolhe? Nada de capas. Agora vem, sua roupa fica pronta antes da sua próxima missão. Você sabe que eu tô aposentado como super-herói. Eu também, Roberto, mas estamos aqui. Nada de capas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É muito semelhante ao filme 1, né? Na verdade, é exatamente como no filme 1. Vamos empurrar esse treitão que aparentemente é o que a gente tem que fazer. E agora, o que a gente tem que fazer? A gente sobe aqui, qual que é, mano? Aê, eu sei quando tem que ir pra academia e quando tem que descansar. Valeu pela preocupação. Vamos ver aqui no mapa. O que é essa missão aqui de hoje? Tá, aparentemente é o parque da cidade que a gente tem que ir, que tá brilhando. E aí E aí Tchau, tchau. Agora, como eu vou consertar isso? Parece que eu não vim aqui só pra assistir a final. Deixa eu ajudar. Beleza, isso tá ficando já muito chato. Viu o seu senhor gelado de a gente ficar tendo que jogar água pra você congelar? Ah, mas dessa vez, pelo menos, ele não bebeu, né? Menos mal. Vamos lá, então, fazer essa. Beleza, essa fase aqui tá meio estranha. Mas tudo bem, né? A gente vai levando como nada. Talvez ele só esteja se divertindo com um resort paradisíaco por aí. Você sabe, com palmeiras, água de coco. O olho laser que eu conheci era rígido, não era de se divertir. Beleza. Vamos lá. Quer ver eu levantar eles dois? Beleza. Agora sim a brincadeira vai começar, aparentemente, hein? De volta à ilha. De volta à ilha, né, cara? Vamos lá, então. É isso que eu queria ver, cara. Queria ver a ilha. Eu só preciso de um remendo, por razões sentimentais. Ed. É maior! É pior! Olha, sim, senhor! É demais! Absurdos, Grieber! Uou, uou, uou! Tá pronto! Finalmente! Depois que você destruiu aquele último, eu tive que fazer umas mudanças drásticas. Claro que foi difícil, mas o senhor vale a pena. Pois é. Afinal, eu sou o seu maior fã. É bochecha? Meu nome não é bochecha! E também não é cura incrível! Sou síndrome, seu pior rival! Ah, beleza. Experimenta essa agora, bobão. O que você está fazendo aqui? Olha o laser, você está vivo! Cara, eu estava preocupado contigo. Espera aí. Eu... Eu te conheço? Claro que conhece! Sou eu, o Beto. Senhor incrível? Senhor incrível? É. É. Eu me lembro de você. Beto! Isso, Beto! Você não parece legal. Tá tudo bem, Simon? Ah... Bom... Eu acho que eu levei uma pancada na cabeça. Amnésia, talvez? Deve ter sido durante uma das minhas grandes batalhas contra aqueles robôs incansáveis. É isso. Temos que impedir que aquele cara construa essas coisas. Amigo, está pronto para um super trabalho? Tá. Pode ser. Um pouco de ar fresco vai cair bem. É assim que se fala. É! Eu já estou me sentindo melhor, Beto. Ótimo! Então, vamos lá. Isso mesmo. Por aqui. Vamos em frente. Uh-huh. Beleza, galera. Então, chegamos aqui. Cara, muito legal essa fase aqui. Enfim, vocês devem saber, né? Para quem não assistiu os incríveis sérios, assista. É um filme maravilhoso. Na minha opinião, a melhor animação já feita. E o que acontece, mano? Aquele carinha, a mochecha, aquele... Você lembra lá nos vídeos anteriores que ele ajudou a gente? Mas tudo mais que ele era fã, né? Do Senhor Incrível? Pois é. Ele virou o vilão de agora, que é o Syndra. Vamos lá. Vamos derrotar esses capadinhos aqui. Minha boca? Toma aí, meu filho. E vamos ver o que vai rolar. É, o Senhor Incrível realmente ele não é... Tipo, o que ele tem de força ele não tem de inteligência, cara. Ele não consegue nem mexer no computador. Mas vamos lá com o nosso amiguinho. Vamos ver. Maravilha. Beleza. E tá aí, completo. Só uma vez, né, cara? Na série inteira que eu não consegui completar tudo. Bom, cada cápsula tem sua própria altura. Acho que vamos ter que mudá-lo de lugar. É, eu tô lembrando disso agora. Beleza. E agora? Tá, será que tem que ser na ordem? Esse não é o trilho certo. Ok. Tá, será que eu tenho que devolver? Será que tem que ser um, dois, três, quatro? Tá, eu não consigo devolver. Tá, aqui é o Stache. Eu acho que o Zezé tem um brinquedo igual. É, não consigo devolver. Não sei o que fazer agora, cara. Não tá com o... E agora, mano? Será que eu tenho que jogar aqui? Ah, isso mesmo. Tá. Vamos na ordem agora, então. Pegamos o dois... Pegamos... É. O um tá com dois no nome? Sei lá por quê, né? Tem um zero ali também lá atrás. Tá, esse daqui não foi. Tá, peraí. Não entendi muito bem ainda não, cara. Ah! Nossa, cara. Meu Deus. Agora sim. A gente tem que consertar. Ok. Valeu, senhor incrível, pela dica aí. Realmente foi uma coisa inacreditável, tá? Esse azul aqui fica aqui mesmo. Laranja um, vai pra lá pro um. Na verdade, é só ver os números, cara. Fui bem... Demorei bastante. Fui bem juvenil nessa parte aqui. É bem tranquilo. Nem precisa ver as... Quer dizer, as cores também ajudam mais. É só ver os números. Os números já ajudam demais. Tá. Zero, um, dois. Não tem nada no três. Ah, porque o três tá... Ok. O três tem que sair daqui, que é só pra... Pra a gente conseguir trocar as peças, né? Aquele dali. Colocar aqui. Maravilha. Bom trabalho, olho laser. Vamos lá então. Vamos seguir. Vamos com o senhor incrível. Para trás. Eu vou acionar-me o poderoso e incrível raio laser. Ah, tá. Mas é com... Mas é com ele. É, aparentemente essa fase não tem nada de senhor incrível por enquanto. Sucesso. Portas e fogos teimosos não são pários para o calor do meu laser. Aí, fala baixo. Não queremos ser vistos. Sério? Como que a gente vai entrar aqui sem ser visto? A gente tem que ser visto, né, cara? Ó, o cara tá com um escudo ali. Caraca. Aí, ele ficou sem... É isso que eu queria. Que você ficasse sem o escudo, cara. Ah, mano. Esse campo de força é muito roubado, cara. Que isso. A gente tem que esperar ele terminar com o campo de força ali. Cara, eu quero fazer barulho mesmo, cara. Pode vir todo mundo, garotão. Maravilha. Derrotamos aqui. Vamos sair quebrando tudo. Pegar moeda. Aquilo de sempre, né, galera? Até mesmo que pode ser que tenha alguma coisa para montar. Cara, esses combos aéreos eu gosto demais, mano. É muito doido. Ô, louco. Nossa, cara. O raio laser é mito, hein? Vocês viram que combão que eu dei no cara lá? Caraca, gostei, hein? Irado. Tá, aqui é um carrinho. Nossa. Tá zoando, né, que isso aqui é um carrinho. Beleza, mas vamos sair que... Ô, caraca. Saí de um, fui para outro. Tá. Vamos sair que isso não é importante, pelo menos por enquanto. Vamos... derrotar os vilões aqui. A gente vê que já está na base, né? Então falta pouco. Olha esse combo, cara. Muito legal. Tá, toma aqui, raio laser. Nossa, gerado demais. Porém, esse cara que bota o escudo é bem chatinho, cara. Bem... Olha isso. Caraca, mano. É difícil encontrar vida aqui também. Olha lá o síndrome. Ai, cara. Aqui provavelmente a gente tem que... Ah, cara. Muito chato isso, sério. Caraca, mano. Vem ver esse escudo de força aí, amigo. Vem aqui. Num contra um. Isso. Vem aqui, rapaz. Beleza. Provavelmente a gente tem que atirar nessa barra aqui. É isso. Justamente. É, agora é o Senhor Incrível, né? Definitivamente. Ô, caraca. Eu morri aqui. Tava pegando um pouco de fogo ali e acabei morrendo. Provavelmente é algo que ele vai pegar, carregar, jogar no chão. Será que isso daqui é algo pra... Ele vai montar algo? Tem uma projeção na parede lá em cima, à direita. Vai lá. Ah, tá. Não. Só pra apanhar mesmo pra gente conseguir subir. Maravilha. Vamos lá. Muito bom. É, essa fase aqui realmente é pra dar um destaque pro Síndrome mesmo, cara. O Senhor Incrível não tá fazendo tantas coisas assim, né? Beleza. Aqui a gente vai conseguir passar por síndrome, é isso? Justamente. Opa. E aí, galera. Beleza? A conversa tá boa aí, né? Como é que tá o trabalho, cara? Vamos lá, vamos lá. Opa, cara. Eu já falei que esse combo é muito bom, cara. Esse combo aérico. Me enterar, né? Toma aí, amigo. Tá. Não tem mais nada por aqui. Eu sei que tem um computador ali atrás, tá, galera? Já vi. Deixa eu só pegar essas moedinhas aqui. Ficar tudo tranquilo. Beleza. Ah, gostei desse joguinho, cara. Esse mini jogo aqui é bem legal, pra ser sincero com vocês. Beleza. Beleza. E o amarelo fica fácil, né? Bom trabalho, olho laser. Você é um mestre dos lasers. Bora, desce aqui. Eu controlo todos os lasers. Sol da minha cabeça. Pois é. O senhor aqui não falou como se ele tivesse o poder do laser, cara. Eu só te atiro laser pelo ordem só mesmo. Tipo o Ciclope. Tá. Ah, ok. Quando tem assim, eu vi no outro episódio, é pra gente pegar ele e carregar, não é isso? Agora a gente vai jogar onde? Tá aí a questão. Aqui. Arremesse a si mesmo, senhor incrível. Temos que avançar rápido. Ou você pode construir alguma coisa pra eu atravessar. Tá. O que é isso aqui? É, isso daqui definitivamente eu não sei o que fazer com aquela faixa ali. Porém, a gente vai precisar fazer alguma coisa pro senhor incrível pular, né? A gente desce aqui e morre? Não, não morre. Tá. Quebramos aqui. Sabia que tinha algo pra montar. Muito grande essa peça. Vamos lá, senhor incrível. Uma ponte incrível para o senhor incrível passar. Quando li o plano dele no computador, não pude acreditar nos meus olhos e negativos. Por que você tá voltando pra cá, mano? Deixa o senhor aqui pra sair e consegue sozinho. Vamos lá, vamos derrotar esses capanguinhos. Caraca, quantos capangas você doming tem, galera? Quem diria que seria entre as suas o maior vilão de todos, né? Porque, tipo, o hipnotizador partindo sim, eu não sei se é grandes coisas assim. É bem tranquilo, na verdade, cara. Porque, enfim, né? O hipnotizador tinha, ele hipnotizava as pessoas, mas não tinha capanga nenhuma, mano. Era menina, então, sei lá. E esse ataque aqui é muito errado, cara. Que isso? Vamos lá. Um muro de lava? Isso é incrível! Não, senhor incrível. Você é incrível. Isso aqui é o trabalho daquele vilão. Pois é, também acho. Esse é o Simon que eu me lembro. Agora, você lembra de ter vindo por aqui? Com certeza passei por aqui. Mas como eu fui mais longe, eu não sei. Tá bom. Eu perguntei se eu tinha que quebrar de alguma maneira, mas já quebrou sozinho mesmo. Vamos ver o que isso aqui faz. Será que a gente tem que montar alguma coisa? Ah, vamos quebrando essas coisas aqui, né? Ah, senhor incrível ali. A foto do Syndrome. Que promissora. Maravilha. Caraca, quanta coisa. Beleza, ali é fácil o sistema de rotação, né? Cara, eu joguei tanto Lego que agora nem tá tão difícil assim mais. Peraí, do lado verde. E aí, senhor incrível? Vai ficar aí mesmo, meu filho? Aí fica difícil, né? Não tem que ser gênio pra saber do que é esse S. Tá. Pegamos aí o segundo, cara. Que são quatro. A gente vai ter que... Opa, já descobrimos um aqui. Maravilha. Tá, só que aqui não tem nada a ver com o 2 barra 4. Continuo com os mesmos 2 barra 4. Tá. Vamos quebrando aqui. Provavelmente naquele muro de lava alguma coisa. Será que o senhor incrível quebra? É, o que é que o senhor incrível não quebra, né, cara? Tá. Vamos lá, meu filho. Maravilha. Mais um aqui. Com isso pegamos três de quatro. E agora só falta um, cara. O que será que a gente tem que fazer mais aqui? Será que essa previsão? Não faz sentido, né, mano? Vamos quebrar. Agora acho que eu vou quebrar um pouco a cabeça pra descobrir o que vai faltar, né, cara? Maravilha. Maravilha. Era pra bater no cima. Será que a gente quebra isso? Justamente. Agora nós temos os quatro. E agora a gente pode fazer aquela parte maravilhosa, cara. Eu gosto demais dessa parte. Não sei vocês. Enfim, vamos lá. Vamos lá. Olho laser. Senhor incrível. Beleza. Agora provavelmente é o senhor incrível, né? Ou não? Será que nem nessa hora? É, é, é. Com licença, sabe onde podemos encontrar os planos do Síndrome? Seu silêncio diz paz. É, justamente. Incrível. Vai, meu filho. Isso deve resolver nosso probleminha com a lava. Vamos lá. Caraca, ele vai jogar isso daqui? É, é gigante. É. É, 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 é. O cara, que cutscene hilária, cara. Meu Deus, eu juro que eu segurei a risada aqui, mano. Na boa. Essas falas, na moral, são o melhor do mundo. Vamos lá. Vou fazer aqui primeiro. Pronto, tem dois objetos que a gente pode montar. Vamos lançar por aqui, então. Beleza, vamos lá. Cara, tem alguns... Eu espero que eu esteja colocando um seto. Ah, cara. Peraí. Maravilha. Cara, realmente, esse personagem é muito importante aqui. Peraí, meu filho. Vamos aqui. Adeus. Vamos lá. Isso aí quebrando tudo aqui para o barriar. Pô, meu filho aí, beleza? Como é que está a vida? Toma aqui, toma aqui. Toma aqui, meu querido amigo. Tem uns caras ali dentro. Nossa, eu joguei aqui e quebrou coisas lá dentro, cara. Irado. Não podemos ser vistos de novo. Fica atrás das caixas para os guardas não nos verem. Bom ideia. Isso. Imagino que tradicionalmente as pessoas não possam ver... Meu Deus. Está zoando comigo, né, cara? O quê? Será que a gente realmente não pode... É, para ele estar dando essa opção aqui, para a gente escolher essas caixas, provavelmente é porque realmente a gente não pode ser visto. Tudo bem. Será que a gente perde, mano? De qualquer maneira, a gente vai ter que tirar isso daqui para derreter aquela placa dourada ali. De qualquer maneira, vamos lá. Muito engraçado isso, né, cara? Essa realmente é uma cena aqui hilária. De qualquer maneira, vamos lá. Vamos derretendo aqui. Ah, beleza. As caixas sumiram. Ou seja, a gente não tem como se esconder mais. O Senhor Incrível está ali, bem escondidinho, mas... Olho laser, não. Ok. Pegamos um... É sério que isso era um minikit, cara? Eu pensava que era algo fundamental para passar de fase, mano. Que isso. Nossa. Ai, ai, que isso, cara? Como assim ficou grudado em mim? Caraca, ok. A gente não consegue passar ali. A gente tem outra caixa, provavelmente... Vamos trocar para o Senhor Incrível que está mais perto? Se for uma caixa, o computador não consegue detectar. Beleza. Então a gente está fazendo certo. Vamos lá, Senhor Incrível. Ah, maravilha. Agora sim está começando a ficar bom, cara. Vamos lá. Valeu, meu filho. Ok. Consigo fazer você chegar por cima. Beleza. Tá. É Y. Ok. E agora? Ah, tá. Aqui é a plataforma para eu subir, né? Beleza. Vamos lá. Então a galera pode ver a gente. É só aquele computador mesmo, né? Que não podia. Cara, dois corações e um inimigo só. Que beleza. Nossa, que complicado. Como que eu fiz isso? Nem eu mesmo sei, mano. Ok. Tem essa plataforma aqui. Tá. Isso daqui a gente não vai conseguir fazer sem o Senhor Incrível. Tá. Vamos que a gente vai... Tá. A gente não vai conseguir subir aqui, cara. E agora? O que eu tenho que fazer aqui agora, meu Deus? A gente tem que encontrar uma maneira. O pior é que pra lá não tem nada. Tá. Será que a gente tem que empurrar isso daqui? É. Justamente. Justamente, Leif. Tem que empurrar isso daí. Maravilha. Uma escadinha. Tá. Uma escadinha pro Senhor Incrível subir, exatamente. Porém, a gente não consegue fazer um leio seguindo, né? O que é uma pena. Mas tudo bem. Tem essa porta aqui. Deve ser a entrada pela qual a gente vai ter que passar. Se eles estivessem funcionando, eu devo dizer que são galhos e me penduraram eles. Beleza. Agora é uma plataforma pra gente conseguir saltitar. Opa. Beleza. Opa. Tá, meu filho. Maravilha. Que barato pra você usar. Você pode dar aquela variada, né? Um capuzinho ali igual dentro. Beleza. Vem aqui, meu filho. Beleza. Vamos lá, então, agora. Provavelmente a plataforma pro Senhor Incrível passar, né? Beleza. Eu espero que o computador passe por mim. E aqui agora? Ok. Aqui é o Senhor Incrível. Ou seja, a gente vai ter que passar. O computador não vai passar. E aí a gente precisa pular aqui. Ó, os caras já identificaram que eu tô ali. Porém, não tem medo que eles possam fazer, pra ser sincero, né, cara? Ah, cara, tá zoando, mano. Caraca, cara. Cara, eu não tenho como subir. Que isso, mano? Beleza. Agora, realmente, eu não sei como que eu vou conseguir passar ali. Cara, o pulo do Senhor Incrível é incrivelmente pequeno, cara. Sério. É muito ruim. Olha o pulo dele, cara. Tipo, ele não tem corpo pra... Ah, já sei por quê. A verdade é que nesse daqui eu não posso ir. Eu tenho que ir... Ah, mano. Eu tenho que ir pro caixote grande. Caraca, complicado, hein? Vamos lá. Beleza. Eu tenho que saber a hora de pular. Beleza. Essa daqui é a hora. Maravilha. Agora acho que a gente consegue, hein? Tá mandando apertar X, não sei por quê. Mas eu vou passar, cara. Maravilha. Ok, eu cuido disso. Isso não é tão pesado. Polinesia, use isso pra subir até lá. Maravilha. Vamos lá. Mas meu filho passa aqui. Isso daqui provavelmente que a gente tem que botar pra abrir a porta, justamente. E agora? Esses caponenses de novo aqui. Deixa eu ir com o Senhor Incrível. É o cara, né, mano? O cara sabe como acabar com a brincadeira. Nossa, ele consegue quebrar a barreira lá do... Cara, que isso, mano. Doideiro, hein? Beleza, vamos esperar o... Nossa, só de tocar no capanga eu meio que já dou uma detonada nele. Vem cá, meu filho. Isso aí. Vamos aqui. Boa. Vamos lá. Será que a gente vai ter que botar tudo aquilo ali? Porque tinham dois caminhos lá atrás. Caraca, se a resposta falou sim, mano. Nossa, vai ser insano, hein? Tá. A gente precisa alimentar aquilo ali? Não. É só isso daqui mesmo. Vamos lá. Mais um joguinho aí pra gente brincar. Eita, esse daqui é complicado, hein? Nossa, cara. Que isso, rapaz. Esse daqui é só de dois, mano. Insano. Mas, tudo bem. Tô raciocinando bastante rápido já nesse tipo de puzzle. O que isso vai fazer? Tá. Alguém percebeu a referência? Se alguém percebeu a referência, fala o que foi que a mão tava fazendo, mano. Quero ver se a galerinha conhece uma certa pessoa. Vamos lá. Quem souber, comenta aí, tá, galera? Vamos ver agora. É, meio que eu tava certo. Provavelmente agora a gente vai ter que quebrar isso daqui pra montar no outro lado. Isso daqui provavelmente vai fazer a alavanca vinha até aqui, né? A alavanca não. Caraca, mano. Essa fase aqui. Nossa, que fase gigante. A gente não consegue... Ok. Pensei que era um negócio de apertar o botão. Vamos lá. Vamos detonar essas... Algumarizinhas aqui. Porque, pra ser sincero, elas são bem chatinhas, né? Vamos lá. Ainda bem que nós temos o olho laser com a gente. Beleza. Tá. Vamos lá. Senhor incrível. Nossa, que isso, cara. Não. Pega ele no bate, né? É pra bater no amiguinho. Beleza. Isso tá começando a parecer familiar. Até que o árvore e eu estamos nos tornando um só. Ótimo trabalho. Continua. Tá. Ok. E agora, mano? Tá. Vamos... Vai ser complexo isso daqui, cara. Não quero te fazer... Ai. Nossa. Que isso. Como que eu vou... Ok. Eu tenho que saber o timer, basicamente. Nossa, cara. Tá sendo muito ruim isso daqui. Nossa. Só isso aí. Terrível. Vou pular aqui. Maravilha. Nossa, cara. Ah, mano. Eu vou... Nossa, eu vou esperar demais. Porém, seria mais rápido se eu esperasse, né? Eu provavelmente não estaria todo... Enfim, provavelmente não teria demorado tanto tempo quanto eu vou demorar agora. Mas tudo bem. Aprendi a lição. Só dá pra ir de um em um. Tudo bem. Vamos lá. Caraca, mano. Pensando, será que tudo bem? Vamos lá. A gente vai pra quebrar. Sempre confundo. O síndrome está mantendo aquele computador bem protegido. É. Me ferrei agora aqui, né? Pensou que não ia descer mais. Ainda bem que não foi o caso. Tá. Tem coisa pra lá. Porém, vamos pra cá, né? Maravilha. Mais capanguinhas. Bem tranquilidade mesmo. Nada demais desses. Essas capangas. Vem cá, meu filho. Isso. Maravilha. Só vamos que vamos. Tá. Isso. Vamos também não apertar. Tá. Ok. É basicamente o mesmo sistema, cara. Não mudou muita coisa, não. A gente só pode ir de um em um. Aparentemente a gente consegue ir de dois em dois, mas não. Só aparentemente mesmo. Ah, não acredito. Caraca, mano. Cara, o que foi isso? Eu cliquei antes da hora, né, cara? Tem que esperar muito. Meu Deus. Beleza. Consegui. Eu tenho receio que tenhamos que fazer uma cirurgia em você. Vamos ver que controles tem aí atrás. É, vamos ver mesmo. Também estou curioso. Tá, aqui é só o Senhor Incrível. Eu não dou para fazer nada. O Senhor Incrível está demorando para caramba para aparecer. A gente vai ter que escalar provavelmente mais alguma coisa. Não sei para quê. Ah, não estou conseguindo escalar. E agora o que a gente faz? É. Ah, beleza. O Senhor Incrível aqui. Vamos lá, meu filho. Beleza. Agora tudo ficou mais... Opa. Opa. Peraí, peraí. Aê. Opa, caraca. Não, não. Ah, mano. Não, sério. Está chato isso. Peraí. Boa. Beleza. Boa. Maravilha. Já vi onde que a gente tem que chegar. Tem uma passagem ali, galera. Acho que é no próximo. Não, é no próximo. Beleza. Caraca, mano. Olha onde a gente conseguiu chegar. Bem tenso, hein. Tá, tem ainda esses robôzinhos chatos para caramba. Mas tudo bem, não faz mal. A gente consegue... Opa. Nossa, acabei sem querer. Ativando o especial. Nossa, que irado. Caraca, mano. Se eu soubesse que o especial era tão irado, eu não teria usado antes. Vocês viram isso? Cara, derrotou todo mundo. Que isso, mano. Irado o especial dele. Tá, vamos lá. Último minigame, provavelmente, né. Se tiver mais um, eu vou ficar bem surpreso para ser sincero com vocês. Beleza. Cara, tô ressuscitando muito rápido nessa parte aqui. Só nessa parte, né. Porque, meu Deus, o quanto eu demorei para chegar nesse ponto aqui. Você tá vendo uma... Um gigante? Não. O que você vê? O que você vê? O que você vê? É algum tipo de aparato robótico que controla o posicionamento tradicional da passarela. Claro. É, tem toda razão. Finalmente vamos conseguir ver o que tem lá, cara. Caraca, mano, quantos puzzles a gente teve que resolver para chegar nesse ponto. Mas tudo bem. Oh, caraca. Tinha que ter mais dois robôzinhos desse aqui, né. Robôzinhos infelizes, viu. Vou te contar. Toma aqui, meu filho. É, só ficar aí bem tranquilo. Tá, vamos ver qual que é de bom aqui. Deixa comigo. O senhor Pera não trabalha mais na Seguros S.A. Como assim? Ele tá numa viagem pela empresa. Numa conferência. Hum, meu arquivo diz que esse funcionário foi demitido há uns dois meses. Vamos, não temos muito tempo. Aralete invasão. Aralete invasão. Isso vai ajudar? Tem certeza de que isso vai funcionar, Edna? Sim, querida. Nós já temos as coordenadas dele. Você pode parar agora. Caraca, ferrou bastante. Porém, não foi o último episódio que eu não imaginava. Galera, muito obrigado, vocês que assistiram. Acho que esse... Caraca, mano. Meu Deus, muito long esse episódio. E é isso. Valeu, falou. Fui. Aralete invasão. Legenda Adriana Zanotto